Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um videira pesadão no canal. E olha aqui, mano, que a gente veio comprar. O que vocês acham que eu vou fazer com isso aqui? Deixa nos comentários, antes de você ver todo o vídeo, deixa nos comentários. E, velho, esses negócios aqui vai mudar totalmente o carro, velho. Tamo aqui com spray preto fosco, comprei dois sprays desse aqui, como vocês podem ver, e comprei o laranja. Mano, tamo com o projetinho monstro. E, rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like na entrada do vídeo, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, velho, que só tá vindo um vídeo pesado no canal. Deixa nos comentários se você acha que vai ficar bom, mano. Você acha que vai ficar bom pintar as quatro rodas de preto fosco e a parte das pinças da roda de laranja, velho? Será que vai ficar bom, mano? A parte das pinças dos freios. Então, rapaziada, vamos pro carro vlog, velho, que esse carro vlog vai vir pesado. Tamo junto, bora pro vídeo, velho. Bora pra casa, tamo aqui com o sprayzinho, não vejo a hora de tá pintando a roda aí, as pinças e tal. Eu acho que vai ficar muito top de verdade. E, velho, vamos pra casa, não sei se eu vou pintar hoje. Ainda, né? Então, velho, vai vir, mano. Vai vir pesado, não vejo a hora de tá mudando aí. A gente vai mudar um pouquinho aí, velho, porque, mano, faz bem mudar. Bora pro carro vlog aí, velho. Rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like. Mano, será que a gente bate 10 mil inscritos esse ano ainda? Será, velho? Eu acho que sim, se Deus quiser. Vou tá ralando aí, vou tá postando vídeo aí sempre aí pra chegar. Vou tá ralando aí pra chegar, rapaziada. Então, mano, já estrala no like. Já estrala no like. Deixa seu comentário. O que que você achou das cores que eu escolhi? Preto fosco na roda e as pinças laranja? Será que vai ficar bom, mano? Eu tô na dúvida ainda, mas tô meio com medo. Mas a gente vai fazer sim, velho. Vou perder o medo aí. Vou tá fazendo. Porque, mano, tô pensando em mudar, velho. Quero mudar um pouquinho. Sair um pouco da rotina com a roda... Com a roda tá cinza. Tá um prato. A gente vai mudar um pouquinho. O trânsito tá bravo, velho. Transitinho bravo. Será que tem o pau ali, velho? Pajeirão em cima do guinchinho. Cê é louco. Nossa, velho. Bem aqui, velho. Tem que ir atrás dele mesmo, velho. Aí é pajerinho. Já vai no guincho, já. Pô, tem que ir no alvo, velho. Pra tá osso assim, velho. Pajeirinho novo, velho. Tá no guincho. Rapaziada, tamo trazendo vários projetinhos aí, mano. O que vocês acharam desse volantinho aqui? Eu troquei há pouco tempo também. Eu acho que muitos aí já devem ter visto aí em vários vídeos. Desde o começo lá. Pra quem não viu os últimos vídeos, vai, corre lá, velho. Com o vídeo de quando chegou. O vídeo de apresentação. Instalando o volante. Tá tudo lá no canal, mano. Já deixa o likeão lá pra gente também, filho. Olha o vectrão, velho. Rebaixadeira. Isso é louco. Tá monstro, hein. Que roda que é aquela ali? Será 18? Será? O bagulho tá na ave, hein. Golzinho track field ali. Rally. Também tá monstro. É isso aí, rapaziada. Deixa o guinchinho aqui também tá ou sem bem? Bora pra casa. Colocamos um bonezinho companheiro aqui no vidrão. Pra dar aquele estilo, molecote. Mano, se Deus quiser, velho. Nossa, eu não vejo a hora de bater 10 mil inscritos, rapaziada. Ajuda aí, mano. Se você tiver um amigo aí que curte carro vlog, curte assistir vídeo no YouTube, já manda um linkão pra ele, velho. Já manda um linkão pra ele aí. Demorou? Aqui, velho. Esse vidinho tá vindo monstro, velho. Só projetinho da hora aí. Os caras que curtem aí, ó. Tô vendo vários polos, mano, em Bauru. Depois que eu comprei o meu, filho. Você é louco. Tô zoando, ó. Mas tô vendo vários polos em Bauru, mano. Depois, acho que comecei a fazer os vídeos no YouTube, mano. O cara falou, não, mano. Eu vou comprar um polo, velho. Vou comprar um polo com o bagulho é monstro, mesmo. Já vai saber, né, mano. Tem vários caras aí comprando polo aí que tá vindo no canal aí. Falando que vai comprar um polo. Tá curtindo os videiros aí. Mano, pode comprar com o bagulho é monstro. Tô assim, é filé. Mano, tá calor pra caramba. Você é louco, velho. Então eu decidi pintar a roda do poleira. Mano, não sei se vai ficar bom, rapaziada. Eu não sei. Mano, eu tô numa dúvida cruel, velho. Cruelmente mesmo. De verdade. Não sei se vai ficar bom, mas a gente vai tentar aí, mano. Trazer uns bagulhzão. Tenho vários polos. Tipo assim, muitos vão falar. Pô, mas você não vai trocar a roda? Não vai colocar a 17? Rapaziada, lembrando vocês, mano. Que a roda 17 ainda não tá nos meus padrões de vida, não. Cê é louco, velho. 2 mil só de roda. Fora os pneus, 1.600, 1.700 pau, velho. Dá 4 contas aí. O preço quase do meu Voyage quadrado. Cê é louco. Ah, não, mano. Aí já não dá, não. A gente não tá nessas condições ainda pra tá com a roda 17 ainda, não. A gente vai chegar, se Deus quiser. A gente vai lutar, demorou? A gente vai sonhar aí um pouco aí. Se daí vai ser mais um sonho aí pra gente tentar realizar. Eu vou sonhar e vou realizar, mano. Mas não vai ser agora. Então a gente vai tá mudando a cor. Vai tá mudando a cor da roda. Vai dar um grau. Olha essa tingua 2.0 aqui também. O bagulho é monstro, hein. Cê é louco, pai. Olha os sprayzinhos aqui, né. Não vejo a hora de tá passando lá na roda, mano. Nossa, velho. Quero ver o resultado, como que vai ficar, mano. Eu acho que vai ficar da hora, hein. Aí, tipo, eu vou lá, pego o canetão branco, né. Aqueles lá que eu contornei o... O contorno do pneu. Os letreiros. Pego o canetão branco. Faço ali as letrinhas certinho. Tem que comprar outro canetão. Falando... Pra lembrar aí, mano. Lembrar aí o mesmo, mano. Tem que comprar outro canetão. Porque lá, já tá na... Já tá no aço. Tem que comprar outro canetão. Imagina, a roda era preta. As campaninha laranja. A pinça do freio laranjão fluorescente. E os letreiros no pneu em branco, mano. Vai ficar estilão. Olha o A7 ali. Olha o de A7. Igual do Mike, mano. O baguizão é monstro, hein. Cê é louco. Será que um dia a gente chega num carro desse? Mano, eu acho que a gente chega sim, mano. Depois de um tempo pra cá, eu abri minha mente bastante. E... Velho, eu vi... Eu tô enxergando as coisas que tudo é possível, mano. Pelas realizações também que eu tô realizando aí. Porque pra quem não sabe, eu nunca teria condições de ter um Polo Sedan 2008. E um Voyage Quadrado. Quitados, mano. Nunca sonhei não, mano. É tipo assim, é fora dos meus padrões de vida. Mas aí a gente ralando aí, sempre na guerra batalhando, a gente conseguiu realizar. Mas, velho, foi sofrido, hein, mano. Falar pra vocês, foi nada fácil. Nada é fácil na vida. Mas se você desistir também, velho, aí que se torna difícil mesmo. Olha o carrinho rebaixado ali, pai. Se liga. Mano, olha ali, mano, corcinha. Raspando tudo, pai. Cê tá doido. O bagulhão raspando tudo no chão, velho. Pensa se os caras não é brabo. Os caras é brabo, velho. Cê é doido. Mas eu curto também, mano. Queria colocar a roda do Virtus, mano. Mas tá muito caro, velho. 2 mil só de roda. Só a roda, velho. Depois os pneus aí. 1.700, pau, velho. 1.600, cê é louco. Tem que ter bala na agulha, hein, mano. Porque cê é doido, velho. O preço é salgado. Rapaziada, vamos bater a meta aí de 300 likes no vídeo, mano. Pra estralar mesmo. 300 likes no vídeo. Deixa aí, mano. 300 likes. Porque eu acho que é merecido, hein, velho. A gente teria que comprar o canetão, mano. Mas, mano, tá caro demais, velho. Canetão, cê é louco. Aí não dá não, né, velho. Mas a gente consegue, mano. Se Deus quiser. Logo, logo. Carola pra caramba aqui na minha cidade, mano. Onde a gente tá de folga. Estralando, velho. Já tamo adiantando todos os vídeos aí no canal. Eu acho que eu vou passar ali no shopping, mesmo. Passar ali no shopping, ali pra... Pra comprar o canetão branco. Pra passar no pneu. Porque... Esse daí já era, velho. Aquilo lá que tá lá em casa, lá, mano. Já não tá muito bom, não. Vou dar uma... Uma andada ali no shopping, ali. Pra distrair mesmo a cabeça também. Porque, velho. Só trampar, velho. É brabo. Então é isso aí, mesmo. Deixo os vídeos com vocês, mano. De que que vocês vão achar, mano. Deixa nos comentários. O que que vocês acham de eu estar pintando a roda de preto fosco aí. E as pinças de laranja fluorescente, velho. Acho que vai ficar muito chave do bagulho. E é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Tamo junto. É nóis. E fui, velho. Tchau.